Movimento de push press A base na largura do quadril, pés apontando pra frente e a linha média contraída e preparada pra executar o movimento No movimento de push press, ele vai fazer uma flexão do joelho mantendo o peso nos calcanhares e o tronco ereto e dali ele vai utilizar essa potência de quadril pra arremessar a barra pra cima Pode voltar, vira de lado por favor Novamente, importante atenção que no dip, o tronco dele fica como se ele estivesse encostado numa parede em linha reta, dali ele ativa quadril rápido e joga a barra pra cima mantendo o empurrar o chão pelos calcanhares Uma vez sem a pausa, por favor